Tá animada pra começar a semana, minha princesa? Bom dia, sociedade! No Diário Fitness dessa semana eu vou ensinar todas as minhas receitinhas fitness aqui do canal. Babado! Hoje é dia 29 de agosto de 2022 e são 7h28. Já tomei meu shotzinho, já tomei meu cafezinho, só o líquido, né? Todo domingo eu posto Diário Fitness. Nada mais é do que o resumo da minha semana com tudo que eu comi, exercício físico, o que eu acertei, o que eu errei, pra que juntas a gente se motive cada vez mais. Então tem o Diário 1, Diário 2, Diário 3 e esse é o Diário 4. Um mês, gente! Vocês tem noção? Começa junto, moleque. Dá tempo. O importante é começar, independente de quando. Vou ensinar pra vocês como é que eu faço meu pãozinho de aveia. É uma delícia, gente. Eu amo, sério. Tanto pra café da manhã quanto pra café da tarde. Então eu coloquei um ovo, já tô batendo direto. E em seguida eu vou colocar a tapioca, mais ou menos duas colheres de chá. Confesso que quando eu faço essas receitinhas, eu nem meço direito. Vocês vão perceber isso, assim, sabe? Mas foram duas de tapioca e mais duas de aveia. E aí mexe tudo, né? Aquela coisa toda, aquela doideira que a gente já conhece. E tempera do jeito que você quiser. Eu coloco pimenta do reino porque eu amo pimenta do reino em tudo. Então eu coloquei pimenta, salzinho e orégano na massa também, que eu acho que fica mais saborosinho. Eu amo comida bem temperada. E aí eu tô untando minha panela porque ela tá velha, inclusive. Aceito de presente uma panela antiaderente. A louca. E aí despejo e tampo fogo baixo, tá bom, amiga? Ó, quando tá meio cozidinho assim, você vira. Vou virar com a espátula porque eu não tenho, né, muito jeito na cozinha assim, não. E recheio do jeito que você quiser. Eu coloquei queijo, peito de peru, um pouquinho de requeijão. Mais orégano porque eu amo orégano. Se você também ama orégano, comenta aqui. Tampa e depois tá pronto. Uma da tarde começamos bem na escolha do almoço. Palmito com frango e saladinha. Comprei, gente, no iFood. Almoço de segunda-feira. Essa semana não tem desafio zero açúcar. Então a gente vai pegar o balde, chutar o balde, pegar o balde de volta, chutar o balde. Três e cinquenta e cinco da tarde, estou acabando meu chazinho. Já fiz setenta e cinco mil xixis. E estou na segunda garrafinha de água. Cinco horas da tarde e seis minutos. Estou fazendo um sanduichinho com queijo minas orégano e manteiga. Vou colocar alguns pinhos de ketchup zero porque eu amo. E vou comer um mamão com granola. Meu Deus, estou cansada. Hoje já ainda é segunda-feira. Sete e oito da noite. Adivinha o que eu vou fazer? Pra academia? Não. Pra luta? Não. Vou treinar em casa mesmo, na TV. Vou colocar alguma coisa, não sei o quê. Qualquer coisa, só pra eu movimentar o corpo um pouquinho, assim. Sei lá, dez, vinte minutos. Pra Delano estar brincando. Eu sigo muito indisposta essa semana. Sério, gente. Eu acho que eu nunca me senti tão indisposta quanto nesses últimos dias. Eu certamente preciso alinhar alguma coisa hormonal. Porque não é só indisposição. Meu fluxo menstrual tá todo desregularizado. E eu desconfio que eu peguei Covid nesses últimos dias sem perceber. Quando eu tava gripada um tempo atrás. E aí pode ser por isso, assim, sabe? Tô meio... Aleatória. Não tá normal. Porque geralmente eu sou bem indisposta. Eu tô, tipo assim, bem indisposta. Mas, amiga, vamos sem disposição mesmo. Colocando Carolzinha, minha amiga, gente. Sabe que Carolzinha é minha amiga? Eu tenho muito orgulho. Carolzinha, mas quando eu desço mais, os joelhos vêm pra dentro. Tá errado. Aí você desce menos. Congela. Os dois. Três. Dois. Um. E volta na porta. Nove e vinte e dois. Já era pra eu estar dormindo, amiga. Mas tô fazendo jantanhas. Socorro. Tô fazendo uma carninha moída. Ensopada com batata e cenoura. Daí amanhã eu já vou ter almoço, entendeu? Senão vai dar ruim. Cinco e vinte e oito da manhã. Hoje eu me superei, gente. Mas não foi de propósito. Porque tá um vento batendo na minha janela. Bom dia, sociedade. Sete horas da manhã, gente. Tá um frio. Mas um frio hoje. Só tomei um café quentinho. Ui, mas vamos embora. Que hoje é terça-feira. Cafézinho da manhã. Por enquanto temos um mamãozinho e uma mexerica que eu amo. 11h50 de biscoitinho que a gente tá com fome. Ó, pô. 12h15 da tarde. Olha a hora que eu tô almoçando. Ainda bem que eu fiz comida ontem, senão eu tava lascada. É carninha moída com batata e cenoura e arrozinho. E eu tô almoçando aqui no solzinho. Porque tá muito frio. Pós-almoço e minha sobremesa vai ser essa mexe... Ai! Meu Deus! Cafézinho pra esquentar e eu me concentrar porque tá tenso, gente. Muito sono. 5h42 da tarde, amigas. O bagulho tá frenético. Acho que vocês estão conseguindo perceber o quanto eu tô na correria. Sério, muito trabalho por aqui porque eu vou viajar esse final de semana pra Feira Internacional de Beleza. E aí, assim, pra deixar tudo certinho e poder pegar um voo tranquila e voltar também tranquila, perdendo dois dias da semana. Porque dois dias úteis, né? Então eu perco uma sexta e perco uma segunda. E aí tá muito corrido, assim. As coisas vão ficando de lado ao mesmo tempo, sabe? Muito louco isso. Eu vou tentar fazer alguma coisa pra comer. Eu tô exausta de fome, mas ao mesmo tempo... Sabe quando você tá tão concentrada e você pensa assim, cara, se eu parar pra comer eu não vou voltar à mesma pessoa? É tipo isso, mas vou parar porque eu sou responsável e porque eu lembro que eu tenho vocês pra dar satisfação. Acho que essa receita foi a mais pedida por vocês nos comentários, que é a minha pizza fake. Eu coloco dois ovos, tapioca no olho, assim, gente. Sério. Foi o Marcos que me ensinou essa receita e ele falou assim, tapioca tem que ser no olho, senão não dá certo. Temperei com sal, orégano, pimenta do reino e coloco na frigideira. Deixo ela tapadinha no fogo baixo. Quando você vir que já tá bem cozidinho embaixo, você vira e recheia do jeito que você quiser. O segredo dessa tapioca é ter paciência. Dessa tapioca, dessa pizza fake, né, Letícia? É ter paciência. Foguinho baixo, tampa sempre na panela e no final vai ficar uma delícia. Seis e quatro comendo minha pizza fake mais perfeita desse Brasil. Sério, faz aí e marca nos stories pra eu repostar. Eu tenho certeza que você vai amar. Seis e dezessete da tarde. Eu ainda tenho muito trabalho pela frente, porque eu tô fazendo um roteiro sinistro pra vocês de tendências 2023 de looks. Montei essa sobremesinha aqui maravilhosa. Como que eu fiz? Lasca de ameixa. Aquela ameixa bem roxinha, sabe? Com aquela pasta de amendoim perfeita que o Marcos comprou pra mim, do vídeo passado. Que ela parece aquele docinho Rafaela. Inclusive, minha seguidora postou aqui um comentário falando que era o docinho Rafaela que lembrava. E sim, exatamente esse docinho, gente. Essa pasta é perfeita. Compra aí. Meu Deus, bagunça define. 8h28, amiga. E olha a hora que eu parei de trabalhar. Mas estamos aqui, ó. Focadas na água. Acabou. Mas acho que eu só tomei duas hoje. Ai, meu Deus. 9h35 da noite. Mozinha e Zinda. Ai, tem bolinha. Gente, eu acabei de comer um hambúrguer. Não me julguem. Eu não filmei pra nem acabar com o seu rolê. Mas eu mereci. Então, assim, eu tô... Muito feliz. E eu marquei luta amanhã. Quinta-feira, 7 horas da manhã. Quando a gente acorda, tá menos 10 graus. Marquei luta 7 horas da manhã. Vocês têm noção? Então, assim, o mínimo que eu poderia fazer por mim era comer um hambúrguer. Gente, 6h32. Eu não sei onde eu tava com a cabeça de marcar a luta 7 horas da noite. Mas, enfim. Bom dia, sociedade. De quarta-feira. Eu estou morta. E com muito frio. Muito, muito, sério. Deve dar... Deve tá 5 graus. Cafézinho da manhã e pré-treino. Pra ir pra luta, não dá pra ir. Em jejum, igual eu vou pra academia. É muito puxado. É alta intensidade. Então eu coloquei meio pãozinho. Peito de peru e queijo e café. Eu tô sem apetite, confesso. Mas tem que comer, senão eu vou passar mal. Tô indo pra luta. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Vocês vão defender a pistela. Eu posso continuar o mundo. Abra aqui embaixo. Abre a aba. E? E isso? 3. Muito bom, vai. 3. 10 horas da manhã, vou comer uma bananinha com aquela pasta de amendoim de chocolate branco. Maravilhosa. E esse biscoitinho aqui, saudável. Que ele é gostoso, inclusive. Esse é um aqui, ó. Eleve. Naturalmente. Gostoso. Gente, olha isso daqui. Peguei o cookiezinho fit. Botei um pouquinho de pasta de amendoim de chocolate branco. E botei outro cookiezinho por cima. Ai, muito maior que óleo. Tudo bom. Bora de água, mulher. Não esquece. Água é muito, muito, muito importante. 1 e 12 da tarde. O almocinho de hoje é aquele PF do brasileiro. Que vem tudo junto e misturado na marmita. E a gente ama. Pós-almoço, vamos de chazinho da Farma Estética. Que é uma delícia. Sabor laranja. Tem um monte de coisa pra dar energia. Pra desintoxicar o corpo. Eu amo. Enchi hoje o dosador. Tô precisando. A gente tem muito trabalho pela frente. Socorro! São 9 e 27 da noite. Amiga. Fui pra casa da minha sogra. Aí eu esqueci de filmar. A gente comeu um cabeletinho. Tá muito frio. Tava uma delícia. Bom dia, sociedade. 6 e 2 da manhã. Acho que a maré do desânimo passou. Porque hoje eu acordei assim. Muito mais energética. Quinta-feira. Vamos embora. Acabei de tomar o shot. Achei que tava filmando, mas não tava. 9 e 4. Tô comendo um pãozinho australiano que eu amo. Peito de peru. Queijo e cafezinho. 1 e 24. Vou descer pra almoçar. Aqui embaixo tem um restaurantezinho da padaria. E eu vou descer pra almoçar. Porque não tive tempo nem pra respirar. Mas vou comer comidinha assim, normal. Um franguinho talvez. Ou uma carrinha de boi. Enfim. Chazinho pós-almoço pra dar uma energizada. E uma preguicinha aqui, né? Pra variar. Amiga, nossa quinta-feira está acabando. Tenho certeza que dentre as dificuldades dessa semana, você fez o seu melhor. Eu também fiz o meu. Nem sempre a gente tá com a mesma energia. Com a mesma disposição. A gente tem nossa correria, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa família. Enfim. É bem complexo. Mas hoje eu vou finalizar o Diário Fitness na quinta. Porque amanhã eu viajo pra São Paulo. Vou trabalhar por lá. Inclusive a minha rotina por lá tá voltando. Que aí é da época que eu ficava igual cigana. E aí não vai dar pra eu filmar lá. Nem dá tempo de editar, revisar o vídeo. Por isso eu tô finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu não sei se esse Diário Fitness continua agora real. Ele vai continuar na minha vida, mas aqui no canal provavelmente não. Mas enfim, podemos conversar sobre isso depois. Aproveitei muito a vida de vocês. Porque ela é uma só. E se cuidem, mulher. Porque não adianta fazer tudo que a gente quer e deixar a saúde de lado. Eu sei que os dias são difíceis, mas você é capaz. E eu também sou. Muito obrigada pela audiência, pelos comentários, pela força. Não esquece de se inscrever. E terça-feira sai um vídeo babado. De tendências deluxe 2023. Pra você ficar linda, perfeita, maravilhosa e fashionista. Um beijo. Tchau!